Música Senta no colo do bicho Senta no colo do bicho Senta no colo do bicho I, 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 i Gostei I, 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 i Gostei Você tá fazendo pose, 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 pose em moral filha da puta trava na pica ta fazendo posição trava na pica trava na pica trava na pica Tinta na moral Tinta na moral Tinta no colo do B 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 Gostei Tinta fazendo posições Tinta na moral Te dê uma moral filha da puta Trava na pica Trava na pica Trava na pica Trava na pica Tá fazendo posição Trava na pica 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 Trava na pica